Olá pessoal, hoje finalmente eu venho fazer um vídeo sobre o meu cabelo fazendo um update do crescimento Então acabou de fazer um ano que eu não corto meu cabelo e há dois meses atrás eu fiz um vídeo desse tipo também Mostrando o crescimento, então eu vou comparar com esse vídeo pra gente ver quanto que ele cresceu Então eu vou soltar ele pra vocês verem, ele não tá no melhor dos seus dias porque ele tá sujo O meu cabelo ele é liso, só que as pontas elas viram Então me deram uma ideia de nesse vídeo fazer chapinha nele pra vocês conseguirem ver E eu também consegui ver o tamanho dele real assim pra dar pra medir e tal, sabe? Vamos lá, faz muito tempo que eu não faço chapinha, eu nem tinha chapinha aqui em casa, eu peguei na casa da minha irmã Então eu vou passar um protetor térmico antes aqui nas pontas Por enquanto que eu vou arrumando meu cabelo eu vou falando com vocês Dando algumas dicas, sei lá, falando o que eu achei assim durante esse um ano Incrível que pareça, eu não achei que foi tão difícil, eu achei que seria pior E eu até me surpreendi porque eu meio que acabei esquecendo Então eu acho que isso é o melhor que você pode fazer É não ficar tão encucado, sabe? E ficar medindo sempre Parar de fazer esses tratamentos doidos Que podem ser que ajudem, tipo, massagem pra crescer, passar óleos e tal Então eu meio que parei de tomar aquela vitamina também do ursinho Que ajuda a crescer Mesmo se for algo que vai ajudar no processo Eu achei que eu deveria parar de fazer Porque assim meio que eu esquecia que eu tava deixando meu cabelo crescer E deixava ele crescer sozinho, sabe? Cuidar dele também é bem mais fácil do que eu imaginava Preciso fazer menos coisa nele agora Que tá maior do que quando eu tinha um undercut Quando ele tem um corte específico Quando é curto, assim, a maioria das vezes ele só fica bonito quando você arruma Então, tipo, sei lá, um cabelo espetado Um moicano, um undercut, um topete Quando ele tá sem a pomada, sem o gel, algo assim Ele fica estranho às vezes, sabe? Porque ele fica caído, fica pra baixo Quando você vai sair, você precisa arrumar E agora, quando eu tô com o cabelo maior Eu não faço nada praticamente nele, sabe? Eu acordo, aí ele já tá de um jeito Aí eu prendo se eu quiser Ou eu deixo ele solto mesmo Então eu não preciso ficar me preocupando tanto Eu acho que é muito importante você não lavar o cabelo todos os dias E isso acaba facilitando também Então é menos trabalho e é algo bom também Porque o seu cabelo vai ficar mais saudável Eu tô olhando ali no espelho pra não me queimar, tá? Então eu vou conversando com vocês e fazendo aqui Como eu tinha cabelo curto, eu lavava todos os dias Pra acostumar, eu comecei fazendo um dia sim, um dia não Acho que é bom você ir fazendo esses testes Assim, vendo como o seu cabelo se comporta Então aí eu comecei a aumentar depois Fiquei dois dias sem lavar, três dias E via como o meu cabelo ficava Então agora eu sempre fico uns três a dois dias sem lavar Como aqui no Japão tá verão E como eu faço exercício todos os dias Às vezes precisa lavar porque soa, assim, né? Depende bastante do seu cabelo, da sua rotina, do clima e tal Já dá pra ver nitidamente uma diferença As pontas do meu cabelo viram Ele acaba subindo um pouco mais, tá vendo? Então é aqui que tá Agora com as pontas retas Bem mais comprido, tá vendo? Ele dá uma virada por causa do que encosta no pescoço Mas mesmo assim, ó Tá vendo? Secador eu nunca uso no jato quente Eu sempre uso no jato frio Quando eu preciso que seque mais rápido Então isso ajuda bastante também, sabe? É algo que eu recomendo vocês A não utilizarem calor, secador, chapinha Ou ficar no sol, sabe? Muito tempo que queima o cabelo e danifica mesmo Então eu vou terminar o outro lado aqui rapidinho E depois eu volto pra mostrar pra vocês Então eu fiz aqui mais ou menos Eu não quero ficar passando muito, muito também Pra não estragar meu cabelo Mas agora vamos para a hora da verdade Eu vou medir aqui Vou pegar a fita aqui Vou colocar aqui Temos 27,5, quase 28 Tem um fiozinho que vai no 29 Mas antes tava com 25 Tava aqui, cresceu em torno de 2 a 3 centímetros A minha franja Agora vamos ver aqui na lateral Tá aqui, ó Aqui A minha franja vai Um pontinho aqui 20 centímetros Tava com 17 Aqui atrás Vamos ver Tá com 14 centímetros Estava com 11 No vídeo de 10 meses Então teve uma média de 2 a 4 centímetros de crescimento em 2 meses Então tá ótimo, né? Porque a média é crescer 1 centímetro por mês Então meu cabelo cresce uns 2, 3 centímetros mais ou menos Ainda não sei até onde eu vou deixar ele E se é a sua primeira vez aqui no canal Eu vou deixar uma playlist pra você ver todos os outros vídeos que eu comentei aqui Sobre o crescimento, tem sobre tratamento Pode ser que ajude a tirar alguma dúvida que você tenha Sempre me perguntam também Meu cabelo é natural, ele é liso Aqui as pontas dão uma viradinha Dão meio que uma ondulada A cor é natural também Eu não faço nada nele Além de lavar, passar condicionador, óleo, máscara, essas coisas assim Eu não faço nada de muito diferente Assim, eu só cuido dele normalmente Tenho uma alimentação saudável Bebo água Cuido no sentido que eu falei De não usar secador quente Chapinha, essas coisas assim Eu fiz hoje mesmo pelo propósito do vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você tiver alguma dúvida sobre crescimento de cabelo Ou sobre qualquer outro assunto Pode me deixar aqui nos comentários E se eu souber, eu responderei com o maior prazer E te vejo no próximo vídeo Tchau!